Logo na entrada, o visitante se depara com cartazes de todas as edições dos Jogos Olímpicos Modernos. Basta andar mais um pouco que tem essa sala com um filme feito especialmente para a mostra. O futebol passou por um período de mudança. Para quem quiser conferir as habilidades, tem também esse cenário interativo de chute a gol. Essa família mora em Luxemburgo, na Europa. A mãe é brasileira e gostou do que viu. Eu achei bem interessante, mesmo esse barulho que parece real, né? Para quem nunca teve um estádio de futebol, é viver um minutinho da realidade. Já são mais de 100 anos de história do futebol nas Olimpíadas. Nesses painéis aqui, dá para conferir um pouquinho mais da história de cada uma das edições dos Jogos. E na parte de trás, nesse lado cinza, mais informações. Só que dessa vez, só sobre a modalidade e inclusive o desempenho do Brasil em cada edição. Pouca gente sabe, mas apesar do Brasil não ter nenhum ouro olímpico na modalidade, colecionamos três pratas e dois bronzes no masculino e duas pratas no feminino. A primeira vez que o país participou das Olimpíadas foi em 1952. E as mulheres foram entrar em campo nos Jogos só em 1996. A gente sabia do futebol olímpico através das meninas, mas a gente queria entender de onde começava essa história. Então pouco se sabe. Então, por exemplo, que desde 1900 a gente já tem o futebol dentro da agenda olímpica. Mas mal existiam equipes competidoras, poucas pessoas frequentavam esses estádios. Mas além da bola, dá para conhecer mais detalhes de diversas modalidades. Essas duas cabines exibem 21 curtas-metragens do programa Memória do Esporte Olímpico Brasileiro, com histórias de personagens e competições marcantes. Achei legal esse respeito que tiveram contra as modalidades, também explicar o contexto. Tipo, eu não sabia que o Brasil não tinha uma medalha de ouro no futebol. É um projeto muito bonito, porque o futebol, por mais que as pessoas tendam a achar que é um estereótipo do Brasil, que não devia ser tão forte quanto é, é uma parte muito importante do país, sabe? É uma forma, é uma coisa boa que sai daqui e vai para os outros lugares. Obrigada. Obrigada.